Fiz meu rancho caprichado na beirada do rio Pardo Eu vou pescar de canoa, levo as tralhas meu virado Com facão de meio metro a dois cano vai de lado Não demora um segundo pra cevar o poço fundo Que só tem peixe criado Com farelinho que era os peixes vêm de todo lado Pra pescar peixe maior o meu poço é bem cevado A isca pra lambari é cupila do cerrado Apoito bem a canoa, fico sentado na proa Pescando peixe dourado Quando o dia amanhece o sol nasce avermelhado Fico olhando os passarinhos e a garça branca no banheiro A tarde depois da chuva vai geduque e calagado Jucurinas, águas claras, jacaré e capivara Atravessando o rio anado Aos domingos não trabalho Também respeito o feriado Tenho meu cavalo baio que me leva ao povoado Nunca morei na cidade Não sei viver agitado Prefiro morar no rancho Vivo pescando e não canso Vou vivendo sossegado Nós somos da terra, da brisa suave Do canto das aves, do pio do iambu Do rio caldalojo, da pesca de vara Da pena, da arara e do tuiuiu Do rancho pendido, parede de parro Onde passa o claro, teu raio de luz Para livrar do bicho feroz Quem nos avisa é um bando de anu Nós somos os filhos do chão brasileiro Do solo mineiro rechado de ouro Das Minas Gerais, dos rios e riachos Que escondem lá embaixo seus grandes sisos O pobre menino do norte pacato Sem nada no prato, despeica no choro Deu lado a ganança nem pensa no moro Ao lado da fome pedindo socorro Nós somos o bingo do orvalho na rosa Nós somos a prosa do nosso interior Nós somos palanques, morões e porteiras E lá na floreira o perfume da flor Estamos presentes, se acalço o preciso Na hora do rir e na hora da dor Socorremos a todos na precisão Com a mão abençoada por nosso Senhor A nossa viola de padeira antiga A nossa cantiga é um jeito de ser Defendemos bichos, matamos insetos É o modo correto pra gente crescer Sabemos que somos a forma e o retrato A cor e o formato do Pai Criador Por isso deixamos em nossas andanças O riso, a esperança e o punhado de amor A cor e o formato do Pai Criador